Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje vamos falar de música e dança. Daqui a pouco tem música ao vivo com o grupo Renascentes, que está lançando este CD aqui com show no Teatro Renascença. E hoje tem show de Jardis Macalé aqui na capital. O repórter João Vicente Ribas conversou com cantor e compositor e nos traz as informações. João, é que você é. Nesta quarta-feira, o Teatro São Pedro será palco da gravação do primeiro DVD de Jardis Macalé. Ele está aqui ao meu lado, vai contar por que a escolha, Jardis, de Porto Alegre para essa gravação. São três motivos. Primeiro porque em 1965 eu vim aqui como violonista, instrumentista, com a peça Opinião, que estava passando no Rio de Janeiro. eu fui ir com Maria Bethânia Ezequiel de João do Vale, a peça Opinião, a resistência contra a ditadura e tal. E também foi a minha primeira saída do Rio de Janeiro para o Brasil, no caso, o Rio Grande do Sul. Fazia tempo que tu não voltava a Porto Alegre, que não realizava um show aqui. Você sabe, tem ideia, há quanto tempo? Acho que desde 2012, não, é antes, 2006, 2007, que eu vim aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cujo projeto era em relação ao Noel Rosa. O tema era Noel Rosa. Então eu preparei todo um roteiro especial do Noel e tal, foi maravilhoso. Aqui é sempre bom. Ele tem algum, ele tem um DVD que sai agora, inclusive, de estúdio, mas ele nunca teve uma gravação, nunca foi feito um registro de um show dele ao vivo. Então o mote do início do projeto foi esse, dar esse presente também para ele e para o público, para os fãs dele, de fazer um trabalho bem realizado para poder registrar, fazer esse primeiro registro dele em DVD. E o conceito, eu acho assim, eu quero seguir o conceito da modernidade, né? Porque ele é um artista muito moderno, muito inquieto, muito independente. Então eu acho que eu vou, quero imprimir nesse trabalho também esse ritmo, assim. A Regiane, que vai dirigir, ela é gaúcha, a Regiane dizia isso. Então tudo colaborou para a gente vir para cá. Agora, essa banda que está tocando contigo, já faz algum tempo que vocês estão juntos? Como que está rolando? É um grupo jovem, né? Nós estamos há uns três anos juntos, praticamente. Temos feito vários shows e é uma banda de jovens, né? O mínimo tem 22 e o máximo tem 28, 29. Bom, eles estão com fome, eu também estou. Agora, no DVD tem participações especiais, né? Thaís Goulin, Melodia, Zé Cabaleiro, Renato Piau também. São meus amigos. Melodia já conheci, o Alisson Salomão me apresentou há muito, muito tempo. Muito tempo, lá pelo 67, 68, 1968. O Zé Cabaleiro, ele gravou A Flor da Pele, um dos hits dele, né? E colou no Vapor Barato, Minha de Uali, né? Minha música de Uali. E eu já o conhecia antes, de São Paulo e tal. E aí tornou-se amigo também. E a Thaís gravou no primeiro disco dela, o 78 Rotações, Moussa Minha do Capinã, Zé Carlos Capinã. E também depois ela gravou Revendo Amigos, Minha de Uali e Salomão. E ela canta lindo, então pronto. Jade, além de músicas que marcaram tua carreira, o que a gente pode esperar desse show? Surpresas. Surpresas. E seguimos falando de música com o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Hoje, Paulo, a gente comemora o Dia Internacional do Jazz. Exatamente. As comemorações começaram cedinho aqui para os brasileiros, mas já no começo da noite, lá no Japão, em Osaka, onde aconteceu um grande concerto comemorando o Dia Internacional do Jazz, uma data marcada pela Unesco, e que tem como principal embaixador desse Dia Internacional do Jazz, o pianista Harry Hancock. E às sete da noite, em Osaka, às sete da manhã, aqui no Brasil, aconteceu um super concerto, reunindo inúmeros músicos de diferentes partes do mundo. Tinha, inclusive, até um brasileiro, que é um violonista que trabalha na ONU, e que foi acompanhando um pianista russo. E esse concerto foi transmitido ao vivo, via internet, e agora, daqui a pouquinho, começo da tarde, ele vai estar disponível para podcast, para quem não conseguiu ver de manhã cedo, vai estar disponível no endereço www.jazzday.com. E, Newton, na FM Cultura, Você apresenta o Sessão Jazz. Todo dia é o Dia Internacional do Jazz, não é? Então, mas hoje a gente preparou uma comemoração um pouquinho diferente, né? A gente vai rodar um dos grandes mestres do gênero, o John Coltrane. Ele está aí, estão com a imagem dele aí, John Coltrane no sax tenor, o McCoy Tyner no piano, e o Gabriel conseguiu essas imagens incríveis aí, Coltrane, começo da década de 60 na Europa, gravando programas de televisão para a TV sueca. Que bacana. Paulo, e falando um pouquinho sobre origens do jazz, né? Na verdade, esse dia foi instituído, não tem um adat, não tem um acontecimento que marque esse 30 de abril internacional do jazz. Foi criado, inclusive, para mostrar para todo mundo que, na verdade, o jazz hoje em dia é um... A chuva que abriga muitas coisas diferentes embaixo desse guarda-chuva. Nós temos o jazz tradicional, lá de New Orleans, nós temos o jazz moderno, nós temos jazz brasileiro, jazz indiano, jazz argentino, jazz francês, jazz escandinavo, quer dizer, o rótulo jazz hoje em dia é um rótulo bem amplo, mas é interessante porque todas essas manifestações acabam se transformando em jazz. Por quê? Porque tem na sua base a improvisação. O jazz é uma espécie de sinônimo de improvisação. Pega-se uma melodia e dois músicos diferentes tocam a mesma melodia de duas maneiras absolutamente diferentes. Por quê? Porque eles tocam jazz. Então, esse dia já foi comemorado lá no Japão, durante o dia inteiro vão acontecer shows espalhados pelo mundo inteiro para comemorar o Dia Internacional do Jazz e hoje à noite, 8 da noite, na quarta temática de sessão jazz, a gente vai mostrar John Coltrane para comemorar esse dia. Além disso, Newton, o lugar do jazz em Porto Alegre está fazendo aniversário nesse fim de semana. Qual? O Café Fon Fon do saxofonista Luizinho Santos e da pianista Beth Krieger está completando dois anos e sexta e sábado eles vão se juntar a essas comemorações do Dia Internacional do Jazz e vão fazer uma grande celebração a essa música que a gente gosta tanto. Que legal. Paulo, e aqui na TVE hoje vai estrear a série de documentários Ensaio Aberto Brasil produzida pela MP Mídia de São Paulo. Paulo, a série mostra o trabalho de seis grupos de teatro aqui do Brasil e entre os grupos apresentados está a tribo de atuadores Oi Nós, aqui através, aqui de Porto Alegre e nós conversamos sobre o projeto por Skype com o diretor de produção da série o Fabiano Moreira. Confira. A série Ensaio Aberto Brasil conta a experiência de seis grupos de teatro do Brasil cada um mostrando sua cultura regional idealizado e coordenado pelo diretor de produções Fabiano Moreira o projeto percorreu seis estados brasileiros O resultado dessa viagem é um retrato da cultura teatral brasileira Como critério de escolha a gente foi buscar grupos que têm uma grande influência nas suas regiões e com mais de 25 anos de trabalho porque esses grupos têm uma característica muito interessante de que foi passar pela ditadura militar conseguir ultrapassar esse período onde muitos grupos e onde esse tipo de produção foi tentada pela ditadura ser exterminada então esse era um ponto de vista muito bacana Esse é o fenômeno da arte popular pegar o lugar transformar o tempo inteiro é uma dinâmica de transformação eterna Em Saio Aberto Brasil o teatro de grupo no Brasil tem como objetivo fazer uma reflexão sobre a arte popular e as formas de manifestação teatral na estética dos grupos selecionados A estética dos documentários está indo mais por um passeio tem muita coisa tem muita informação desses grupos e um documentário por grupo de 26 minutos acabou ficando bem pequeno então optamos por ser um passeio que vem mostrar as riquezas da região e o trabalho artístico se relacionando com isso que ficou super divertido aí de Porto Alegre o Aenóis aqui Travês super bacana um trabalho centrado de pesquisa você consegue enxergar a estética do grupo a influência a formação através do espaço cultural que eles têm O documentário enfatiza também o papel social que as companhias de teatro exercem os grupos oferecem aulas de arte para as comunidades próximas além de realizarem apresentações em locais públicos como praças e escolas todos eles possuem uma sede onde ali são ministradas aulas de dança de teatro de música para a comunidade mesmo alguns com apoio de empresas alguns com apoio do governo mas todos eles pensam nessa nessa questão de formação qual é o legado que a gente vai deixar o que que o nosso trabalho ele está sendo mostrado ele está sendo colocado mas o que vai pra frente né? vamos registrar vamos trazer vamos formar novas pessoas vamos ensinar a arte porque a arte nem sempre ela é ensinada só pra quem vai fazer a arte né? a gente ensina a arte talvez pra pessoa quebrar uma timidez ou saber se portar e falar em público dentro de um trabalho que não seja artístico essa é a segunda série produzida pela MP Media a ideia é continuar nessa linha de documentários e buscar outros grupos no Brasil e na América Latina o teatro não é uma atividade excepcional de um pequeno grupo mas que faz parte